Desde que o STF restituiu os direitos por ex-Lula, o ex-presidente tem liderado todas as pesquisas para a eleição de 2022. Mas não nos enganemos, a vitória da esquerda e do campo progressista não está dada, nem será fácil. A entrada do ex-juiz, aquele mesmo que condenou Lula sem ter provas, consolidou o que se tem chamado de terceira via. Por outro lado, os bilhões de reais do orçamento secreto que Bolsonaro tem distribuído para o Centrão e outros aliados, por certo terá impacto e turbinará sua candidatura à reeleição. Isso significa que a esquerda terá de enfrentar dois candidatos de extrema-direita, que terão o apoio do chamado mercado e da grande mídia. Assim, chamo a atenção para o fato de que, se as pesquisas hoje nos são favoráveis, não nos garante a vitória nas urnas em outubro. Por isso precisamos estar juntos, para fortalecer a luta que é de cada um de nós. A luta pela democracia, por emprego, por educação, por programas sociais que garantam aos mais pobres o mínimo de dignidade para que não tenham que se submeter à humilhação de ter que percorrer filas de açougues para receber ossos. Precisamos estar juntos para combatermos as fake news e toda sorte de canuna que virão, mas também para divulgarmos as propostas que, novamente, farão do Brasil um país para todos e respeitado no exterior. Assim, convido a cada companheira e companheiro, a cada camarada, para fortalecermos a luta. Se inscreva em nosso canal no YouTube, que tem sido um espaço de debates e de reflexões, uma trincheira contra o negacionismo e a extrema-direita bolsonarista. Participem de nossos grupos de WhatsApp, é hora de estarmos juntos. Portanto, vamos reforçar a luta que, como disse, é de cada um de nós.